Everybody let's go O cara faz duro E a bunda dela bate, 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 bate E o Gabi faz duro E a bunda dela Everybody let's go O cara faz duro E a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz um, e a bunda dela bate E a bunda dela bate, 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 Tchau, tchau Everybody, let's go O cara faz tudo E a bunda dela Bate, bate Bate, bate Bate, bate E o homem faz E a bunda dela Everybody, let's go E a bunda dela bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate E o homem faz E a bunda dela Everybody, let's go Everybody, let's go Everybody, let's go Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate E a bunda dela Bate, bate 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 Bate, bate Bate, bate Bate, bate A CIDADE NO BRASIL Qui non ta mi,nei doрем, é dupli Guantua no salminho Regulay başro Em sraginha Fermi te lancer Regulay başro Regulay başro Regulay başro Em sraginha Regulay Dies Calma! ot Wyoming Faltu E a bunda dela bate 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 e o lave faz E a bunda dela